Parada total. Manter flutuação neutra. Sim, senhor. Capitão, o direcional localizou o objeto. Distância é 150 metros, bem à frente. Certo. Nós já vamos sair. Devo tentar falar com o almirante Nelson a bordo do subvoador? Não, ainda não, chefe. Só depois que acharmos essa forma de vida que procuramos. Eu o chamarei depois. Sim, senhor. Vamos lá, chefe. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Capitão, os sensores do casco acusam um forte campo elétrico. Aconselhando um alerta vermelho, é melhor voltar. Aconselhando um alerta vermelho. Aconselhando um alerta vermelho. Aconselhando um alerta vermelho. AIC Sampano A Criatura Ator convidado, Lyle Batka Lee, está me ouvindo? Alerta vermelho elétrico, está me ouvindo, Lee? AIC Sampano Se viu chamando o capitão Krenner, está nos ouvindo, Lee? Eu não sei o que houve, não posso respirar, não posso. Aqui é Kowalski, senhor. Há uma coisa aqui, ela engoliu o capitão. Onde está Kowalski? No meio de umas pedras. Estou bem, senhor, mas o capitão, não sei o que. Está começando a vir para o meu lado. Fique onde está, bem no fundo. Tentaremos tirá-lo daí. Força total à frente, mude o curso para 1, 7 e 0. Senhor, a voltagem está aumentando lá fora. A agulha já deu uma volta total. Soe alarme geral. Sim, senhor. A agulha já deu uma coisa. Controle de danos, informe. O transformador mestre queimou. Pequenos danos no casco, sessão B-31. Estimação para reparos. Trinta minutos. Corte isso pela metade. Sparks, dê-me um canal direto para o almirante no subvoador. Temos que achar essa forma de vida, almirante. Não podemos deixá-la fugir de novo. Acharemos, doutor. O civil está na área em que foi detectada. Sou um cientista e não um navegador. Terá que perdoar-me por não me sentir tão otimista quanto o senhor. Não é tão difícil. Os sensores elétricos recebem impulsos dele. É só questão de tempo. Civil ou SV-1. Civil ou SV-1. Responda sim, câmbio. Ouvimos, Chip. O que há com a forma de vida? Nós já localizamos. Está com um tamanho gigantesco. Aparentemente engoliu Lee e enviou uma corrente elétrica ao civil que explodiu os transformadores e nos mandou para o fundo. Há danos no civil? Nós estamos no fundo. Fora disso, tudo bem. Qual a última coordenada de Krenny e Kowalski? L-54 e C-42, vetor 7. Pois bem, vou atrás deles. E aí, veja. Cresceu. É mil vezes maior do que o espécime que tem no meu laboratório. Que bela coisa o senhor criou. E depois soltou no mar. Sim. Mas o lado importante é que isso é vida, almirante. Vida criada das substâncias do mar. Lee, deve tê-lo soltado. Kowalski. Nelson, está ouvindo? Sim, senhor, está ouvindo. Peguei o capitão aqui, mas ele está desmaiado. Essa planta aí... Depois me conta a história. Escutem, vou manobrar o subvoador entre vocês e essa, seja lá o que for. Prepare-se para abordarmos pela estanque, entendeu? Sim, senhor. Quer dizer, deixa. Não... Abra o sapão, não temos muito tempo. Ajudem-os a subirem. Tudo pronto, já estão a bordo. Então vamos embora. Como vai ele? Não está respirando. Use um ressuscitador. Poço fraco, irregular. Subvoador ao civil. Respondam. Ouvimos, dominante. Pegamos Crane e Kowalski. Eles estão bem? Lee, está bem mal. Mande o doutor aguardar com um balão de oxigênio quando nós chegarmos. Sim, senhor. Mande o doutor aguardar com um balão de oxigênio. Chefe? Sim, senhor. Não está. Não está. Não está. Mande o doutor aguardar com um balão de oxigênio. Não está. Pessoal. Não está. Vá, não está. Não está. Não está. Pensei que o perderam. Não compreendo o que houve. Eu não preciso entender. É bastante que ele viva. Vamos levá-lo à enfermaria. Sim, senhor. Esqui, pegue daí. Almirante, não é melhor levarmos o equipamento para o laboratório? Há muito a ser feito. Chirpe, estabeleça um cruzeiro em círculo em volta daquilo assim que sair daqui. Sim, senhor. E ative todos os instrumentos sensores. Radar, sonar, detetor radioativo, sensores elétricos e tudo. Quero saber adiantado o que é isso. Sim, senhor. O capitão está bem grave, senhor. Ele vai recuperar-se. O médico está lá com ele com ressuscitadores, seringas e coisas assim. Mas até agora não houve. O que quero dizer, senhor, é se precisar de alguma coisa, como transfusão de sangue ou qualquer outra, e eu agradeceria se fosse o primeiro a chamar. Não esquecerei disso, chefe. Enquanto isso, a bagagem e equipamento no subvoador. Providencie-se, hein? O equipamento para cima. A bagagem para a cabine de hóspedes número um. Sim, senhor. O senhor, venha comigo. Almirante, eu estou preocupado. Preocupado com essa criatura. Talvez precise de cuidados. É essa a sua preocupação? E não devia ser? Afinal, os anos que gastei e agora atingir o sucesso, criar a vida das substâncias do mar, meta final do meu trabalho. Minha preocupação não deve ser para com a experiência? A enfermaria aqui é Nelson. Senhora? Há mudanças nas condições do capitão? Nenhuma. Está inconsciente. Ainda é grave. Está bem, me informe sempre. Se ele morrer, o senhor será diretamente responsável. Isso é tolice, Almirante. Há sempre riscos em todo descobrimento importante. Primeiro voo no espaço, primeiro submarino. Nós temos que aceitar o risco. Deve concordar com isso. As condições de Lee são resultado de um estúpido risco. Que tomou quando soltou aquela coisa no mar. Eu digo que era o próximo passo lógico. A vida fora criada e tinha que se desenvolver em seu próprio ambiente natural. Não, sem controles científicos adequados. Veja agora, é imensa. Com força de choque bastante para deixar o civil no fundo e continua crescendo. Eu vou destruí-la. Sala de mísseis. Não, eu não deixarei fazer isso. Almirante, aqui é o médico. É bom vir à enfermaria com urgência. Lamento. Pulso normal e também respiração. Mas ele continua em coma? Sim, exato. Eu não compreendo. E nem prometo que ele não morra a qualquer momento. Almirante, quer vir até o controle, sim. Já estou subindo. Esteja no laboratório em dois minutos e leve suas notas. Que notas desejo? Especificamente aquelas mostrando o momento em que a vida chegou à criatura. Ela poderá ser de ajuda ali. Mostraria o que tenho. Eu me sinto muito responsável pelas condições do capitão, doutor. Talvez haja algo que eu possa fazer. Eu não sei o que poderia ser. Tenho conhecimento especializado da situação. Conhecimento especializado? Sim. De fato, é a resposta à pergunta do Almirante sobre como a força vital surgiu na criatura. E agora, se observar o capitão atentamente... Vê, doutor. A força vital parte de mim. Sou parte da criatura. Tornei-me assim quando a toquei acidentalmente. E agora o capitão Crane faz parte dela também. Você também fará parte dela, doutor. O que ele parece que não há? O que ele tentou encontrar? É isso, que�iém artes! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Você vai ficar bem, mas agora você é um de nós, e fará o que eu mandar. Sou um de vocês. Exato. E isso é só o começo. Haverá muitos outros. É incrível, senhor. O sonar mostra que o monstro lá fora dobrou seu tamanho de novo. E só em duas horas. Não devíamos matá-lo antes que fique maior? Ele tem que ser destruído. O que tem que ser destruído, almirante? Este é... Lee! Mas eu pensei que... Ora, isso é formidável. Como se sente? Muito bem. Mas... Eu me acordei me sentindo perfeito e normal. E o médico disse que não havia motivo para não voltar ao serviço. Ah, eu ainda não acredito. Mas, bem-vindo a bordo. Obrigado, almirante. Então, esse é o seu problema. E é muito sério, Lee. Mas é claro que não vai destruí-lo. É preciso. Eu apelo ao senhor, capitão. Destruiria? Não destruiria. Definitivamente não, almirante. Mas... Você, mais que qualquer um, sabe quão perigosa é. Eu sei, eu sei, almirante. Mas ela é muito importante para destruir agora. Aí está. Seu próprio capitão concorda comigo. Está bem, está bem. Usaremos os tranquilizantes. Pegamos a amostra do tecido e em seguida examinamos enquanto destruímos o corpo principal. Parece razoável. Concordo com isso. Chefe, carregue o subvoador com tranquilizantes e prepare-o para o lançamento imediato. Sim, senhor. Eu vou ver os instrumentos lá embaixo. Nós devemos enxergá-la logo mais. Aqui é o subvoador. Responda-se, viu? Ouvimos, almirante. Estamos em sua tela? O sub e o monstro. Estão a 1.500 metros e aproximando-o. Indicação de voltagem. Aumentando. Lá está ela. Atenção para disparos de mísseis tranquilizantes. Líceis prontos, senhor. Aguardando. Civil, estamos indo. Chegue mais perto. Ou mais perto que for necessário. Um e dois. Acertaram. Um e dois. Civil. Segunda fase. Agora, Shark e o doutor colocarão sondas tirando amostras. Não sei quanto tempo tranquilizante fará efeito. Por isso, controlem essa coisa por segundo. Sim, senhor. Assuma o barco. Eu trato disso. Mas, Lee, eu conheço o aparelho. Eu sei disso, chipe. Assuma o barco. Eu fico aqui. Sim, senhor. Sinto-me bem, doutor. Obrigado. Só meio cansado. Eu vou precisar da sua ajuda em dez ou quinze minutos. Estarei aqui, capitão. Jornal de Tietê. Jornal de O que está acontecendo? Sharky! Quero saber o que estão fazendo. A criatura está à nossa direita. Nós vamos nos aproximar pelo Flan. Doutor King? Estou ao lado do chefe Sharky. Tudo está bem. Muito bem. Vamos demorar pouco tempo. Emplantar uma sonda. Ótimo. Eu vou tirar a amostra. Civil, como está a leitura? Leitura firme, Almirante. Mantém-se em um nível seguro. Lee, é você? Sim, Almirante. Assumi. Já está tudo controlado agora. Sharkay, ande logo. Implantada a segunda sonda. Doutor King. Voltando ao subvoador Almirante. Lee. Qual é a leitura no civil? Quieto e seguro. Aqui é o chefe, senhor. Pronto para ir a bordo. Eu vou ajudá-lo. Não precisa. Eu vou ajudá-lo. Não há corrente. Não há corrente. Não há corrente. Ligue a chave extra. Pode haver uma chance. Sim, senhor. Chave ligada. Segurem. Vou tentar escapar. Não há corrente. Estamos livres. Não há corrente. Não há corrente. É que você quer быть. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parem! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o que está querendo fazer? Crescer Expandir Tomar Ser o mundo todo A vida toda Eu acho que entendo Lee, eu vou destruir essa coisa E vocês também, se necessário Chip, prenda-os A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fique de guarda Fique de guarda Não se aproxime deles Observe regra máxima de segurança todo o tempo Sim, senhor Controle, sala de máquinas e reator Portas trancadas e retrancadas Sim, senhor E o que vai usar para destruir essa criatura? Torpedos? Não posso decidir isso Até examinar essas amostras de tecido Estou no laboratório Sim, senhor Atenção geral Sala de máquinas, sala de mísseis e do reator Tranquem as portas em condições de segurança 1 Ninguém pode entrar ou sair Vamos ver como fica isso lá no microscópio Vamos ver como fica isso lá no microscópio Almirante, a criatura se move Rumo 045, velocidade 19 nós e está crescendo bem depressa Faça um apanhado de dados no computador Tamanho estimado, destino e potencial elétrico Sim, senhor Parece ser um sistema de células elétricas armazenadoras e geradoras Nunca vi nada igual antes O sistema da enguia elétrica aumentado um milhão de vezes Como ela toma pessoas? Bem, como é que eu sei? O ser humano é ativado por pequenos impulsos elétricos Deve haver uma espécie de relação Almirante, já tenho o resultado Muito bem, pode falar O destino da criatura é a costa do pacífico Seu tamanho quando chegar lá será quase o de uma cidade Seu potencial elétrico O número não coube no papel Mas pode destruir uma cidade seis vezes maior que San Francisco Armem as cabeças nucleares Marquem alcance de torpedo, aguardem instruções e disparo Sim, senhor Carreguem torpedos de cabeças atômicas de um a quatro Sim, senhor Carregado um Não 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 abra Não abra Torpedos armados e prontos Alcance 1500 metros Disparar um Disparar um Disparar um Disparar dois Disparar dois A CIDADE D A CIDADE O que faremos agora, senhor? Almirante, eu não acredito, mas aqueles torpedos foram ao alvo e nem mesmo explodiram. O que faremos agora, senhor? Eu não sei, Chip. Eu, de fato, não sei. Usem o que for preciso. Mas lembrem-se, queremos controlar o civil. Não destruí-lo. Vamos, ligue-a, senhor. Nelson está no laboratório. Eu vou apanhar uma outra tocha e começar a cortar. Certo. E você, vem comigo. Vamos, senhor. Nelson está no laboratório. Eu vou apanhar uma outra tocha e começar a cortar. Almirante, os prisioneiros fugiram lá da cela. Estão na porta do Convezá tentando abrir o caminho a fogo para o controle. Estão tentando entrar no laboratório também, mas ainda temos algum tempo. Se eles entrarem nas geradoras... Sala de mísseis. Aqui é Nelson. Responda. Sala de mísseis, Patterson. Está seguro? No momento estou, senhor. Mas alguém ou alguma coisa está tentando entrar usando um maçarico. Use a chave de emergência de força. Terão que mudar para a tocha portátil, que é mais lenta. Sim, senhor. Cortaram a força. Liguem a bateria de emergência. Acelerado. O que acontece? Acelerado. Chefe, dê-me uma mão. Sim. Coloque esse leostato na mesa. Pois não, senhor. O que resulta quando células de baterias ligadas em série recebem mais carga do que suportam? Elas queimam. Exato. Acho que podemos enfrentar a força dessa coisa com mais força e dar um curto. Ligue o real estado. Muito bem, mas como dar um curto numa coisa tão grande como essa? Carregaremos de força o casco do subvoador. E nós temos tantas, hein? Dois geradores de força atômicos A-33. Estão na sala de mísseis. Almirante, eles não irão dar força bastante. Darão, sim, se eu entrar direto no coração. Sala de mísseis. Aqui é Patterson. Sala de mísseis. Quais as suas condições? Ainda estão tentando cortar a porta, mas esse aço é muito puro. Muito bem, abra duas caixas de geradores atômicos A-33. Coloque um scuba e nada se observiu até o subvoador. Quanto tempo eu vou ter, senhor? Eu tenho um par de granadas ligadas aqui. Esqueça, adiante logo. Sim, senhor. Vamos, Andy Govalski. Tem que entrar aí e impedir o almirante antes que ele saia no subvoador. Eu volto já. Eu volto já. Eu volto já. A CIDADE NO BRASIL 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 Coloque um aqui e o outro você... O que foi? Eu não queria fazê-lo, Almirante. Eu não queria. Fazer o quê? Vamos, fale, Patterson. O que você não queria fazer? O capitão segurou a porta aberta. Eu agredivo. Com uma chave. Acho que o matei. Fez o que eu teria feito, se necessário. Vamos, vamos ao trabalho. Sim, senhor. Veja, coloque um gerador aqui e outro aqui. Isso nos dará força máxima. Alguma dúvida? Não, senhor. Pois bem. Fala, chefe. Sim, senhor. Qual a situação? Ainda segura, senhor. Já posso lançar, Almirante? Patterson está colocando os geradores. Ele... Está voltando agora. Poderá nos lançar em um minuto. Sim, senhor. Seguiremos o mais perto possível. Câmbio e desligo. Sim. Patterson, tire o equipamento e ajude-me nos controles. Rápido. Não pode fazer, Almirante. Fazemos parte dela. Não. Não, Lee. Não! 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 Chefe, tenho algo à vista. Vou atacar. Nós o temos na tela, senhor. Tentaremos seguir o mais perto possível. Grato. Olhe lá. Segure-se. Não o faça, Almirante. Se matá-la, se matá-la também. E aos outros. Segure-se. Almirante, está me ouvindo? Almirante. Morro. Circure-se. Africão. M preventivo. Almirante. Sãoários das... For toothpaste está me ouvindo? Aquatro. Não é tudo. Quatro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL